E aí, pessoal, tudo bem? Pô, finalmente acabou a novela do concurso da Receita Federal. Parece que realmente agora foi assinada a autorização para 699 vagas ao total. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho melhor, distribuídos aí entre analista e auditor. Então, assim, está já assinado o processo, indo para a publicação do Diário Oficial, muito provavelmente de segunda ou terça-feira da próxima semana. Então, vamos falar aqui um pouco sobre o concurso dos dois carros. O que você precisa fazer? O que fazer agora se você está saindo do zero ou quase isso? O que caiu nos últimos dois concursos? Vamos falar um pouco desses concursos que estão tão prometidos, muita gente estudando já. E é isso aí. Duas excelentes carreiras, digamos assim, um órgão muito bacana de trabalhar. E vamos falar um pouquinho disso, né? Então, deixa eu me botar menorzinho aqui. Vamos dar uma olhada aqui no que a gente pode esperar aqui do concurso da Receita, né? Deixa eu me botar aqui do outro lado, aqui, pronto. Beleza. Pessoal, o concurso, no momento solicitado, mas como eu falei para vocês, já está assinado no processo, ou seja, vai para a publicação. Agora, difícil dar errado, digamos assim, só uma catástrofe no fim de semana, mas vamos torcer, está tudo certo, vai sair. Obviamente, banca não está contratada. A gente tem o histórico da Exaf nesse concurso, tá? O Exaf, que era a banca tradicional de fazer concurso para a Receita Federal, não está mais fazendo o concurso. Então, a gente tem algumas apostas, né? Pode ser FGV, pode ser Sebrasp, pode ser Vuresp, pode ser Fundação Carlos Chagas. Eu aposto mais na FGV, mas é difícil a gente cravar agora, porque, obviamente, isso ainda não rolou, tá? Requisito, tradicionalmente, a nível superior, pode ser de qualquer formação. Tem gente lá que é médico, pediatra, dentista, jornalista, cientista político, economista, advogado. O que você tiver não vai fazer diferença, tá? O que vai sair na publicação? 230 vagas para auditor e 469 para analista, tá? É bastante vaga, gente. São 700 vagas e falando de um concurso que, tradicionalmente, chama a gente além disso, tá? Então, normalmente, tradicionalmente, a gente tem os concursos da Receita chamando mais gente. Então, não creio que a gente terá somente essas vagas aqui. Deixa eu me tirar da tela aqui. Os dois cargos, né? De auditor fiscal e de analista tributário, tá? São os dois cargos principais lá da Receita. Vencimento inicial, pessoal. Como vocês podem ver aí, excepcional. A gente tem inicial em analista partindo de 11.684 e de auditor partindo de 21.029. Ou seja, o cara já entra ganhando mais de 20 mil e bate 18.076 no de analista e 27 no de auditor, tá? Então, vamos dar uma olhada no que já caiu, né? Os últimos dois editais. Como vocês podem ver... Deixa eu me botar aqui um pouco maior. Como vocês podem ver, tem muito tempo que ambos os cargos a gente teve concurso. Você vê no cargo de auditor desde 2014 e no de analista 2012. Então, nós estamos falando de 10 anos. Muita gente fala, pode mudar? Pode mudar alguma coisa. Pode. Deve mudar muito? Não. Não deve mudar muito, tá? Não deve mudar muita coisa nessa cobrança. Tradicionalmente, você tem... Se você analisar o concurso pra trás, você tem, às vezes, uma mudança de uma matéria entrando, uma mudança de uma matéria saindo, às vezes, o cara pega pesado, às vezes, já vi cobrança um pouco mais pesada em TI, às vezes, vem um direito diferente, mas, assim, não prevejo algo muito diferente pra cobrança em relação ao que foi há 10 anos atrás. Galera sempre me pergunta também o seguinte, ah, Renan, eu tô saindo do zero, dá? Pessoal, vamos lá, o cara que tá saindo do zero não é o ideal. Não vou mentir pra vocês, não gosto de ficar enrolando assim. Vai ter gente aprovada saindo do zero? Vai, mas é a exceção. Então, se é o teu caso, tá saindo do zero, estamos falando aqui hoje, no dia 11 de junho, tá? Você tem que começar a se preparar agora. Não tem mais tempo pra perder. Por quê? Porque a gente tem, muito provavelmente, um prazo ali de uns seis meses, mais ou menos, até a prova. Então, e levando em consideração que como a gente tá aqui junho, a gente tá batendo seis meses ali no final do ano natal e tal, e contando que vai ter troca de governo, muito provavelmente. Mesmo que continue o atual presidente, a gente tem sempre uma mudança ali. Eu creio que isso tá mais com cara de prova começo ou meados de janeiro, tá? Então, assim, a gente tem mais ou menos uns seis meses pra prova e não é muito tempo pro cara que tá saindo do zero. Ah, o cara que já estudou, tem muita gente que nessa vibe, digamos assim, né? O cara já estudou pra alguma coisa, às vezes até pra receita, deu uma desanimada, foi pra outra área. Dá tempo? Dá. Ah, provavelmente é o grosso da galera tá nessa situação. Você tá, digamos assim, já começou a tua preparação de alguma forma, já estudou aquelas matérias básicas, às vezes deu aquela desanimada, tá num ritmo mais ou menos aqui, é a hora de você realmente focar tuas baterias aí pra receita, se for o teu caso. Porque tem muita gente, eu tenho alunos meus, mentorados meus, que viram pra mim e falam, Renan, ó, a área fiscal não é a minha, não vou nessa, vou pra outro canto e tá tudo certo, tá? Agora, se é o concurso que você quer, é a hora de se preparar, é agora. Não dá pra esperar o edital sair. Não tem condição, um concurso desse, na hora que o edital sair, você já tem que tá pelo menos com as matérias básicas dominadas. E quais são elas? Deixa eu me tirar aqui da tela pra ficar um pouco maior. Repara que isso aqui não muda muito, em certo aspecto, as matérias básicas. Então a gente tem aqui, língua português, nos dois casos, tá? Matéria que cai pra tudo, qualquer concurso. Espanhol ou inglês, repara no ou, tá? Então aquela galera que tem mais trauma do inglês vai pro espanhol. Raciocínio lógico e quantitativo caiu nas duas também, tá? Administração, que é a minha matéria. Muita gente me conhece, sou professor de administração há mais de 10 anos. Muda pouca coisa. Tem um pouco mais, deixa eu botar pequeno aqui, tem um pouco mais de administração pública aí, mas se vocês pegarem o edital de um, o edital do outro, teve muita pouca mudança. Então eu não creio que venha muito diferente pra esses dois próximos concursos, tá? Inclusive, eu tenho um curso já aberto, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, aonde eu trato dos dois cargos. Ah, Renan, aí se vier diferente, óbvio que sempre vem alguma coisa diferente pro próximo edital, a gente vai atualizar o curso sem problema nenhum, tá? Obviamente, todo mundo que entrar vai receber já o material que sair depois adicionado. Agora, você já começa a estudar, tá? Já começa a se preparar, porque não é pouca matéria. Não vou mentir pra vocês, é uma matéria razoável, principalmente pro cara que nunca viu administração ou tem muito tempo que não estuda. Mas o curso é o mesmo, eu só aviso ali, ó. Esse tópico aqui caiu só no cargo de auditor e esse aqui caiu só no de analista. Mas 80, 90% das matérias são exatamente iguais, tá? Então, vamos lá. Administração caiu nos dois, um pouquinho diferente, como a gente acabou de falar. Aí, Direito Constitucional e Direito Administrativo são duas matérias tradicionais pra galera que tá começando do zero, tem que já estudar, tá? Também são duas matérias que o cara tem que saber. Direito Tributário nas duas também, tá? Só caiu a auditoria pro auditor, contabilidade caiu a geral pro de analista e caiu a geral e a avançada pro auditor, legislação tributária e legislação aduaneira caiu só aqui pra analista e, além de legislação aduaneira, caiu o comércio internacional, outra matéria bem tradicional desse concurso. Pessoal, então, assim, é um concurso denso, com muita matéria pra estudar. Como eu falei, tem que começar a estudar agora se esse é o teu foco, tá? E se você já vem estudando, tem que dar uma mapeada aqui o que você já domina, o que você ainda não domina, o que que é o teu buraco, como eu chamo muito na tua preparação e já fazer um plano pra você atacar essas matérias e chegar ao máximo preparado pro teu concurso porque a ideia é que na hora que sai o edital, você não tenha muita matéria nova pra estudar porque se você tiver muita matéria nova, provavelmente, ali em dois meses e pouco, não dá tempo de você dominar, tá? É um concurso que tem, normalmente, várias fases, então tem prova discursiva, tem prova de título, tem curso de formação e tal mas acho que tá cedo, dá pra gente falar isso, mas pra frente vou fazer outro vídeo falando sobre essas outras fases do concurso você, obviamente, tem que escolher bons materiais pra estudar, tá? Bons professores, gente que já tá nesse ramo há algum tempo, tá? Nessas principais matérias, principalmente se é uma matéria que você tem dificuldade Ah, Renal, como é que eu sei que eu tenho dificuldade? Ou porque você não tem ido bem nas provas ou porque você vai fazer questões e toma na cabeça É isso, né? Como é que a gente sabe no campo de batalha? Fazendo questão, vendo ali que aquela matéria não tá entrando legal e aí você tem que aprofundar o estudo, às vezes mudar de material, mudar de professor estudar é diferente, mas, digamos assim, você tem que tratar pra que aquela matéria não seja um problema na tua preparação, tá? Tocando o barco aqui, vamos lá Quem quer estudar comigo, começar a estudar administração, eu já tenho o curso aberto Tô reformulando ele, revisando ele, introduzindo matérias da FGV Então, além de toda a parte teórica, eu vou trabalhar questões do SEBRASP e questões da FGV, tá? Então, toda a teoria, toda a minha teoria que caiu nos últimos dois concursos e questões da FGV e da SEBRASP e SESP, né? Pra galera mais antiga, comentadas aqui no vídeo Vou deixar um cupom de desconto também pra você que tá vendo esse vídeo aqui Pra quem quiser acessar o vídeo Lembrando que tem sete dias, assim, não curtiu, você devolve sem problema nenhum Quero só a gente feliz e satisfeita pra fazer essa preparação E é isso aí, galera Vou mandar também aqui, pra quem não me conhece, tá me conhecendo agora O link do meu Telegram, tá? Vou me tirar aqui e botar do outro lado o link do meu Telegram Vou postar muito material lá, muitas questões, todo dia trabalhando com a galera Pra vocês chegarem super bem preparados pra esse concurso, tá? E é isso aí, quem quiser me seguir lá no Telegram Anunciação com o Renault E a gente se vê aí, vamos que vamos pra dominar esse concurso E vocês chegarem aí, se Deus quiser, 2023 Bem preparados e já assumindo um cargo massa Chuchu, beleza, maravilha Com aquele contra-cheque ou aquele olerite, como a galera de São Paulo fala Bonitão na foto, tá? Valeu, galera, um grande abraço e até a próxima Tchau, tchau